Daniel Ricciardo foi mais rápido até mesmo que os ponteiros. Será que isso é verdade? Tem muita gente falando isso. Vamos dar uma analisada agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Ainda falando do grande prêmio de São Paulo, grande prêmio do Brasil, como eu coloco aqui nos vídeos, vamos tirar uma dúvida que muita gente tem me perguntado. Estou recebendo muita mensagem sobre isso, que é sobre o ritmo de corrida do Daniel Ricciardo. Tem gente falando que ele simplesmente conseguiu ser mais rápido, até mesmo que os ponteiros estavam andando ali no mesmo ritmo da galera da frente. Vamos dar uma olhada e também buscar entender o que foi a corrida do Ricciardo, porque existe uma peculiaridade nessa análise aí, ok? Então esse é um vídeo um pouquinho mais chato, a gente vai estar olhando mais para gráfico. Eu entendo o pessoal que por aventura não gostar muito desse tipo de vídeo. Vamos começar com o seguinte. Tenho aqui aberto o ritmo do Ricciardo e do Verstappen. A linha azul escura é a do Verstappen, como você tá vendo aqui, e dá para ver claramente que em nenhum momento o Ricciardo andou mais rápido que o Verstappen. Claro, você pode ter ali, quem sabe, um ou outro detalhe em termos de ter parado nos boxes, uma volta que pegou tráfego, mas mesmo assim você vê que o Verstappen ficou muito à frente, andando consistentemente à frente do Ricciardo durante toda a corrida. Então, se a gente comparar o Verstappen em si, o que alguns vão dizer que é covardia, não tem comparação. Essa é a verdade, o Verstappen tá muito à frente, é uma outra corrida. Por outro lado, nós temos o comparativo do Ricciardo com o Tsunoda, que é o companheiro de equipe dele, que fez uma corrida muito legal, apesar de ter cometido alguns errinhos. E aqui a coisa já fica um pouco mais interessante. Se você olha o gráfico sem eu passar o mouse em cima nem nada, você vê que eles andaram muito embolados. Só que nós temos alguns comentários a serem feitos em cima disso aqui. Você vê até mesmo que o Ricciardo, em alguns momentos, estava mais rápido, como foi na volta 10, por exemplo, ou na volta 11. Você vê que existem momentos em que o Ricciardo consegue andar mais rápido aqui, na volta 40 novamente, na 41. Você vê que eles vão alternando essa performance. O que é preciso entender então aqui do Ricciardo e do Tsunoda? O Tsunoda passou boa parte da corrida lutando contra outros carros. Ele cometeu erros, disputou posição, atacou, defendeu. Então o Tsunoda estava tendo aquela corrida normal, aquela corrida em que você tem uma disputa rolando e que você precisa muitas vezes colocar um ritmo um pouco mais rápido em um determinado momento, segurar em outro, você vai perder tempo porque está batalhando, aquela coisa normal de corrida. O Ricardo não. O Ricardo teve uma corrida em via de regra solitária. Teve um momento que ele encontrou o Piastri ali na pista, mas os dois não ficaram batalhando durante a corrida. Foi algo muito breve. O Ricardo literalmente correu de cara para o vento. E isso faz com que ele tenha um melhor resfriamento, por exemplo, do seu equipamento, porque ele não ficava atrás dos demais, tendo ar sujo. Ele podia gerenciar melhor os seus pneus, porque ele não precisava sair do traçado para fazer uma ultrapassagem ou para se defender. Então o Ricardo teve uma corrida muito limpa. Eu também não me recordo de ter visto grandes erros do Ricardo ao longo da corrida. Se você lembra aí, diz aí nos comentários. Mas de uma forma geral, o que nós vimos foi o Ricardo tendo uma corrida limpa e por isso ele teve um desempenho tão forte. Mas mesmo assim, me chama a atenção o desempenho do Yukitsunoda, que andou basicamente no mesmo ritmo do Ricardo durante toda a prova, só que batalhando, tendo contra quem ele lutar. E isso é importantíssimo na nossa análise, porque isso exalta o trabalho do Tsunoda não querendo diminuir o Ricardo, porque o Ricardo teve um ritmo muito forte. E como eu disse no vídeo de ontem, se não fosse o infortúnio que ele acabou tendo no início da prova, que ele não teve culpa alguma, poderia facilmente ter chegado nos pontos também junto do Tsunoda. Então quando olhamos o comparativo das duas Alfa Tauri, já dá para ver que tem sim aí um asterisco para colocar no ritmo do Ricardo. Ele estava bem, mas não estava essa coisa também que as pessoas estão falando, nossa, estava andando lá junto do Verstappen e do Norris. Não é bem assim. Aqui nós temos um comparativo dele com o Alonso, que é um carro que já não está tão bem quanto uma Red Bull, quanto uma McLaren. As linhas estão um pouco confusas pelas cores, mas eu vou passar o mouse em cima. Você vê que o Alonso, no início da corrida, muito mais rápido do que o Ricardo. Uma diferença brutal, às vezes até maior do que um segundo por volta. O Ricardo chegou a andar próximo em alguns momentos. Aqui, inclusive, ele foi levemente mais rápido na volta 31, mas depois o Alonso já começou a ser mais rápido também. E aí o Ricardo foi mais rápido por três décimos. Você vê que eles foram alternando por muito pouco nesse miolo, que é a parte da corrida que eu falei para vocês que a corrida ficou mais mais morna. Foi mais uma questão estratégica, eles estavam ali de médios e tudo mais. O Alonso bota os pneus macios, naturalmente começa a andar mais rápido, apesar que o Alonso demorou a engrenar com esses pneus macios novos. O Pérez estava tendo uma corrida mais sólida de macios usados nesse último instinto. Só que aí você vê que o Ricardo até anda mais rápido no finalzinho da corrida, mas aqui nós temos uma explicação. Nessas últimas voltas, quando o Ricardo começa a ser mais rápido, o Alonso estava fazendo as linhas diferentes para se defender do Sérgio Pérez. Então é justificável que o Alonso tenha tido um período um pouco ruim nesse finalzinho de corrida, pelo simples fato de que ele realmente estava tendo a disputa com o Pérez. Agora, o miolo da corrida do Ricardo chama atenção, querendo ou não chama atenção, porque ele andou num ritmo próximo do Alonso em vários momentos. Então sim, se você considerar que o Alonso foi para o pódio e teve um ritmo legal de corrida que nós elogiamos a Aston Martin ontem, o Ricardo teve um ritmo muito forte. Lembrando, o Tsunoda teve um ritmo parecido. Então as duas Alfa Tauri conseguiram um ritmo muito forte no Grande Prêmio do Brasil. Não foi uma exclusividade do Daniel Ricardo. As duas Alfa Tauri andaram demais e eu me arrisco a dizer que se não fosse aquele trenzinho de DRS que ficou um tempão ali na primeira parte da corrida, o Tsunoda teria até mesmo conquistado mais pontos, teria chegado mais à frente. Então o miolo da corrida do Ricardo, o segundo instint dele aqui de médios, ele e Alonso, você vê que sim, existe uma performance chamativa muito legal dos carros da Alfa Tauri nessa brincadeira. Mas o nosso comparativo não para por aqui. Isso porque eu tenho aqui esse gráfico muito legal que eu uso aqui com vocês já há algum tempo do Fórmula Data Analysis. Eu não vou entrar nos pormenores, mas eu quero que você se atente a alguns detalhes. Você vê que tem ali algumas performances que estão marcadas, como por exemplo, a do Stroll e também a do Tsunoda. Isso acontece porque ele tá apenas conferindo ali pra gente que tanto o Stroll quanto o Tsunoda foram cerca de um segundo e trezentos mais rápidos por volta do que em 2022 na pista de Interlagos. É uma evolução grande das duas equipes. Já o Hamilton tá em vermelhinho ali porque tá falando que o carro da Mercedes foi cerca de quatro décimos mais lento do que em 2022, o que ajuda a explicar a performance ruim da Mercedes. Só que o nosso foco aqui não é nem isso aí, não é nem Mercedes, nem Aston Martin, é o Ricardo que é o cara que tá no meio entre o Tsunoda e o Hamilton ali. Eu quero que você repare numa coisa muito interessante. Primeiro, o ritmo de corrida do Ricardo foi sim melhor do que o do Hamilton, porém você vê que ele tá atrás do Tsunoda, tá atrás da Alpine, da Ferrari, do Sainz, das duas Aston Martin, tá atrás ali das duas Ed Bull e da McLaren, do Lando Norris. Mas um detalhe que eu quero que você preste muita atenção nesses pilotos aqui em termos de ritmo é que o Ricardo basicamente não tem outlier, que são essas linhas aqui tracejadas, esse tipo um pontilhadinho. O que que é o outlier? São aquelas voltas muito fora do padrão, você tem uma média e o pontilhado, o outlier é aquela coisa fora do padrão, é uma parada no box, é uma volta que você errou feio, como aconteceu com o Tsunoda, é aquelas voltas que ficam muito acima ou muito abaixo da sua média. E é aí que tá o interessante no Ricardo. Você lembra que falei agora há pouco que ele teve uma corrida limpa, em que ele não precisou sair do traçado, ele não precisou disputar a posição, ele pôde ficar o tempo todo de cara pro vento? Pois é, você praticamente não tem outlier no Ricardo, se você olhar muito de perto, você vai ver que tem um tracejado ali muito próximo da linha normal, que seria ali representando já uma média, porque a corrida dele foi muito consistente pela falta de adversários. E esse é o detalhe, você vê que até o Piastre tem um grande, o Piastre não conseguiu ter uma corrida tão sólida assim quanto o Ricardo, mas o Ricardo correu de uma forma muito consistente. Por isso que o ritmo dele foi tão forte. Mesmo assim, devo mais uma vez lembrá-los que, comparado ao Tsunoda que estava brigando na pista, o Ricardo andou muito próximo, então o Tsunoda tinha até mais ritmo para extrair dessa AlphaTauri do que ele extraiu. O que mostra um crescimento grande da própria AlphaTauri e também do próprio Ricardo, que tá andando ali junto do Tsunoda, coisa que o De Vries não fazia. O Leon Lawson chegou a fazer uma vez ou outra e o Ricardo voltando de lesão, ficou aí mais da metade da temporada sem correr e tudo mais, tá conseguindo agora. É uma boa notícia para quem é fã do Ricardo? É. Mas eu também devo colocar o pé no freio aí e dizer que foi uma exibição sólida, mas não foi essa coisa que as pessoas estão falando que ele tava andando junto ali das Red Bull e não sei o que. Ele correu bem. Correu bem sim. Teve, como vimos agora, um período ali de meio de extinte muito próximo do Alonso. É uma corrida muito sólida do Daniel Ricardo e para quem gosta do meio de pelotão ali da AlphaTauri, com certeza viu com bons olhos essa exibição. Então é isso que eu tinha para conversar com vocês nesse vídeo, esse comparativo, para a gente entender o que aconteceu com o Daniel Ricardo. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a corrida do Ricardo, se você acha mesmo que ele poderia ter tido um resultado muito melhor que o Tsunoda ou não, ficaria ali mais ou menos onde o Tsunoda esteve mesmo. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no canal e também entrar na Instant Game pelo link aí na descrição para você adquirir seus jogos e gift cards por um preço muito mais acessível. Um grande abraço, valeu e falou!